Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera, bem-vindos de volta do Arf Fortress aqui no canal do Aka, mais que pra ter vocês comigo Estamos na nossa campanha aqui, onde eu tento explicar o máximo possível, de uma maneira mais didática possível, de como é o funcionamento do Arf Fortress pra vocês No último episódio, nós passamos pelos workshops, nós fizemos várias coisas, nós começamos a mexer com o Manager, né galera E eu mostrei como dar ordem simples no Manager, né, apertando o Q aqui, digitando o que você quer construir e tudo mais Então eu acabei explicando isso pra vocês E hoje galera, eu vou mostrar, eu vou tentar explicar pra vocês como que nós vamos fazer para que o Manager, ele consiga manter estoques de determinados itens Por exemplo, neste momento aqui, nós queremos exatamente terminar de construir os quartos pros nossos anões, né E o que acontece galera, é que pra construir os quartos, eu preciso de portas, eu preciso de camas, eu preciso de alguns itens aqui E seria interessante eu já manter sempre eles no estoque, porque são itens que eu vou utilizar assim, a todo momento, certo galera Então galera, o que nós vamos fazer? Eu vou apertar aqui, como vocês sabem, né, vou apertar J pra vir pra tela aqui de Jobs, certo? J de Jobs E vou apertar M pra ir com o Manager E agora galera, eu vou adicionar uma nova ordem Aqui E essa ordem, eu vou pedir para que sejam feitas portas, né Em particular, eu quero portas de pedra, certo? Eu vou apertar Enter aqui na porta de pedra, perfeito Ah, quantas portas eu quero? Eu quero que sejam feitas quatro portas, galera São quatro portas, então beleza Então isso aqui é um job agora que tá pra ser feito O nosso Manager, que eu confesso que eu não me lembro quem é agora Ele vai chegar no Stone Maison e falar o seguinte Olha, faz quatro portas lá, que é isso que a gente quer agora Só que galera, além disso, eu vou pedir aqui Eu vou colocar uma condição Vou apertar C pra colocar condição Ah, nessa, nessa porta, certo? Ah, e minha condição galera, é que eu quero que ele faça ela Deixa eu adicionar a condição de itens aqui Certo? Eu apertei A, adicionei condição de itens E eu quero que ele faça, ah, pelo menos Vou mudar aqui o tipo, a quantidade aqui Eu quero que ele sempre tenha pelo menos duas, tá Então quando ele tem pelo menos duas Ah, assim, a partir do momento que ele tem duas Ele vai subir essa quantidade pra quatro, entendeu? Então ele vai fazer quatro, ele vai ficar com quatro no estoque Se eu utilizar uma, não vai fazer nada Mas se eu utilizar duas, quer dizer que ele vai ter duas E então ele vai tentar fazer mais duas pra ir pra quatro, né? Então eu fiquei com um range aqui de dois a quatro De portas pra gente manter aqui, certo? Eu poderia trocar o material da porta, né? Falar que eu quero ela de um material específico Ou coisas desse tipo Mas o que eu quero aqui mesmo É ter pelo menos duas portas de pedra, certo galera? Então tá aqui Outra coisa que eu poderia fazer Eu acho que é justamente nos detalhes aqui, ó Eu poderia escolher qual o tipo Que eu gostaria que fosse feito aqui, tá Tá bom, galera? Mas a gente não quer fazer isso Eu quero simplesmente fazer Manter portas De pedra No nosso No nosso estoque E além das portas de pedra Eu também vou querer fazer algumas Camas, né? Então construa Camas Eu quero também Eu vou manter o mesmo esquema Eu quero fazer quatro Então, nas camas aqui Eu também vou adicionar uma condição Eu vou apertar Send Conditions E aqui, galera Eu vou adicionar um condição De Itens Vou apertar A É, tem condição de produto Produto eu não sei Que tipo de condição é Mas enfim Vou apertar A Pra adicionar uma condição de produto Vou apertar N Pra alterar o número E eu quero Quando tiver duas A gente já vai começar a fazer outra, certo? A gente vai fazer cama de novo Perfeito, né galera? Perfeito Deixa as camas serem feitas aí Deixa as coisas acontecerem E eu vou Enquanto os anões estão fazendo Eu vou vir aqui Pra zona de camas E eu vou começar a construir As coisas que nós precisamos, galera Então eu vou apertar B de construção Vou apertar B de cama de novo Eu não tenho nenhuma cama pra colocar Então eu não consigo colocar Eu vou segurar a Shift E apertar P Pra planejar onde essas camas vão ficar Tá, galera? Então eu quero uma cama aqui 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 e aqui Perfeito Mesma coisa desse lado Tô planejando Assim que as camas forem Ficando prontas Elas vão vir pra cá Certo, galera? Certo, né? Apertei a Esc E agora eu quero Colocar algumas portas Tá bom, galera? Mesma coisa Eu vou planejar essas portas Eu... Aliás, eu tenho algumas portas feitas Na verdade Mas eu quero planejar Para que as portas fiquem Nos devidos locais Aqui dos quartos Tá bom, galera? Perfeito, né? Tranquilo Outra coisa que eu vi Que a gente... E falta fazer aqui, galera É... Eu preciso minerar Vou apertar D de designação E D de mineração, tá? Eu preciso minerar Essa região aqui, ó Justamente pra gente começar A ter acesso A zona De Estoques Dessa... A zona de... Eu quero montar Meus workshops Que a gente precisa aqui Pra fazer comida Pra fazer bebida Coisas desse tipo Que a gente precisa aqui Próximos à fazenda, tá? Então por isso que eu Vira aqui lá Vou dar a Esc E deixa os anões Trabalharem, tá bom, galera? Deixa eu até ver Essa situação aqui Acho que tá tranquilo, né? Vou apertar... Z... Não Z Quero apertar U, na verdade Pra ver o que cada um Tá fazendo Então tem duas pessoas Sem trabalho Que é o Bruno Carvalho E o Chumzinho Eles tão sem trabalho Nesse momento Até ver o que eles fazem, galera Que eu já esqueci Vamos ver aqui O Chumzinho Ele... É trapping, hunting Nossa, a gente tem que ativar O trapping, hunting Com certeza E ele também é nosso médico Tá bom Então o Chumzinho faz isso E o outro que tá parado Era... Era o Bruno Carvalho O Bruno Carvalho, galera Ele é... Ele que vai cuidar De fazer comida Fazer esse tipo de coisa Pra gente, certo? É, exatamente Cooking Brewing Ele que vai fazer comida Fazer bebida Coisas desse tipo Pra gente Então ele vai ter muito trabalho Pela frente Num futuro próximo aqui Perfeito Pra galera fazer Vamos ver se Nossas camas estão sendo feitas aqui Eu espero que sim Vamos ver quem tá fazendo Ó, a galera tá construindo porta Tá vendo? Ó, o Fabio Siqueira Tá construindo uma porta E o Van Telfo Tá fazendo Uma cama agora Certo, galera? Vamos dar um zoom lá Acho que é Z de zoom Não, não é Z de zoom Ou... Gota, pera Gota Vamos lá Fabio Siqueira Eu quero dar um zoom em você É... V de view Não V de view job Gota Não consigo dar zoom por aqui? Tem que ser num negócio de unidade? Tá bom Apertar U Vamos aqui no Fabio Siqueira Vamos dar... Agora sim é Z de zoom Certo? Exatamente E agora F de follow Vamos acompanhar ele Vamos ver o que o Fabio tá fazendo aí Zoom aí Faz aí a cama Ou qualquer outra coisa que ele esteja Não, ele tá fazendo a porta na verdade Ele vai fazer a porta Mangá, hein? Pronto Uma portinha feita Agora ele subiu Ele foi beber alguma coisa Aparentemente deu sede E dá pra gente acompanhar o anão aqui Isso é muito da hora Isso é muito da hora, galera Uma das coisas que eu não mostrei pra vocês É que dá também pra gente Além de acompanhar o anão Ver os pensamentos dele Se ele tá feliz Se ele tá triste O que ele gosta O que ele não gosta São todas coisas dentro Do... Dentro do Dwarf Fortress aqui Tá bom, galera? Deixa eu parar de seguir ele aqui Vamos vir pra cá Eu quero ver se aqui já tá minerado Aparentemente não Então... Ah! A gente tá minerando o Stockpile, né? Esse é o problema Galera Trabalho de mineração é assim É uma constante dentro desse jogo, tá? Você vai minerar pra sempre Ah, galera Outra coisa Nossa, muito importante isso Que eu acabei esquecendo Tem uma outra tarefa Vou apertar J Pra ir na lista de Jobs Vou apertar M Pra ir na lista Do Manager, né? Tem uma outra coisa Que nós precisamos muito Manter aqui, tá, galera? O que que é isso? O que que a gente precisa manter também? Vamos colocar uma nova ordem E eu preciso fazer blocks, tá? Em particular Blocks de pedra Por quê? Ah, blocks É o material que eu vou utilizar Justamente pra conseguir construir mais rápido Quando eu pego uma pedra inteira Ah, essa pedra inteira Ela demora Eu demoro pra carregar ela Ela é pesada É difícil carregar ela, né? Ah, então é melhor eu carregar só o bloco de construção É como se ao invés de eu carregar uma pedra inteira pra construir Eu carregasse só um tijolo É como se fosse isso E fora que uma pedra Geralmente ela joga Ela gera quatro blocos Salvo engano O rating é esse, tá? Então eu quero construir blocos Por favor Blocos, galera Eu quero ter vários, tá? Quero manter bastante Você pode manter aí 150 blocos pelo menos 50 é um bom número, tá? Ah, e aqui nos blocos também O que que eu vou fazer? Eu vou colocar uma condição Eu vou colocar uma condição de item E eu quero manter Pelo menos 100 aqui, tá bom? Pelo menos 100 Então quando tiver pra Tiver abaixo de 100 A gente faz mais blocos Perfeito, ok Ah, outra coisa que eu quero manter aqui também, galera Ah, tudo bem Vamos apertar uma nova ordem aqui Eu quero wheelbarrows Wheelbarrows, na verdade Eu quero construir alguns, tá? Faz wooden wheelbarrows, hein? Faz pelo menos 10 Wheelbarrows são carrinhos de mão Que vai me ajudar a transportar coisas de um lado pro outro Acho que isso é importante Mas outra coisa que a gente tem que manter São caixas, né? Bins Bins eu gosto de fazer de madeira mesmo, né? Vamos utilizar madeira pra isso Ah, pode fazer A gente pode manter aí 4 bins E nele eu vou adicionar também Pra gente ter pelo menos sempre 2 no estoque Opa, apertei Q Perdão Gente, condição Ah, pra adicionar uma condição Eu quero ter pelo menos 2 sempre, tá bom? Perfeito Outra coisa que eu quero fazer Vou apertar Q de novo Ah, eu quero justamente manter Qual que é a outra coisa? Barrels Barrels são os barris que eu também utilizo pra guardar certas coisas, tá, galera? Wooden barrels Faz 4 aí E eu quero sempre manter também Vou colocar a condição aqui Condição Eu quero sempre manter pelo menos 2 no meu estoque Perfeito, ok Legal, né, galera? Deixa as coisas acontecendo Outra coisa que é bem importante da gente colocar Pra você começar a acertar aqui São justamente os estoques nessa região Então, eu vou apertar P pros estoques, galera Eu quero construir um estoque aqui Ele vai ser customizado Deixa eu até Eu vou desabilitar isso aqui Perdão F F Ah, B pra bloquear B What? Ah, D de disable, na verdade Da disable aí, por favor Eu quero vir Eu acho que é comida da enable Vamos bloquear tudo Bloqueia tudo Porque aqui eu quero ter somente sementes, tá, galera? E aqui eu quero permitir sementes, tá? Então, esse estoque aqui vai ser um estoque somente de sementes, tá bom? Ah, deixa eu colocar Salvo engano, sementes a gente coloca em bins mesmo Como já tem 3 ali Ótimo 3 é mais que o suficiente pra mim Então Eu apertei ask sem querer, galera Vamos lá de novo P de estoques Tá P de customização Eu quero É, isso aqui tá correto Perfeito Eu quero colocar esse estoque Eu apertei ask porque eu queria colocar ele assim, ó Exato Pronto Agora sim Perfeito Legal Pronto Então deixa o estoque aí Ó lá Minhas sementes já estão sendo carregadas pra cá, né? Isso é maravilhoso Maravilhinho, galera Maravilhinho Deixa eu ver se tá acontecendo alguma coisa Eu achei microcline Legal Tipo de pedra Ah, tá bom As quatro portas já foram construídas com sucesso Eu vi Ah, eu ainda não tenho Minha zona de estoque ainda não tá feita, né? Bom Ah, galera, o que eu vou fazer? Aqui também eu vou fazer mais estoques, tá? Então quero vários estoques aqui E uma grande parte de estoque que a gente acaba utilizando É o estoque de guardar coisas finalizadas, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer Bom, vamos Vamos devagar, né? Vamos fazer um estoque pra furniture Vamos fazer um estoque aqui de furniture Perfeito Eu quero um outro estoque De gemas Pode ser Gemas pode ser pequenininho Ah, clove com certeza também Também pode ser pequenininho Depois eu tenho que alterar Porque eles estão com beans aqui E essas coisas não vão exatamente dentro de beans Finished goods definitivamente é o maior estoque Eu vou fazer um de finished goods aqui Nesse lugar, perfeito Ah, finished goods eu não preciso de beans neles Eu preciso... Não, aliás Na verdade é exatamente beans que eu preciso Não barrels E meu estoque de comida tá errado Eu coloquei beans e não barrels Beans são caixas E barrels são barris, tá galera? É importante a gente entender isso Perfeito Perfeito Correto? O settings dele tá correto Mas... Max beans ali tá... Bom, na real eu posso Tocar o... Eu posso colocar tudo, eu acho Nada não Aqui é um estoque de furniture Furniture não vai em beans? Eu acho que vai, não vai galera? Eu acho que não são todas na verdade Não, furnitures não vai em beans na verdade É isso Eu não quero wheelbarrows aqui Eu não quero os carrinhos pra carregar essas coisas Gemas eu quero carrinhos pra carregar essas coisas Eu acho que não também Close tá tranquilo Aqui tá tranquilo Perfeito Perfeito Agora sim Agora tá correto Deixa eu vir aqui, galera Aqui então Isso aqui tá errado Isso aqui Ah, isso aqui tá com barrels Tá bom Então ele customizou correto, né? Apesar de eu ter feito errado Ele acabou customizando correto aqui Ah, deixa eu ver aqui As camas... As camas... Pronto galera, olha só que legal Tem algumas caminhas já colocadas aqui Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que... Vamos lá Eu vou apertar Q pra interagir com o objeto Eu vou vir aqui em cima... Ah, tem que fazer buckets, né? Bem lembrado Vou colocar aqui em cima da caminha E vou apertar R pra transformar isso aqui num quarto E automaticamente ele já pegou o quarto inteiro ali Tá vendo? Então transforma em quarto Aqui a mesma coisa Aqui a mesma coisa Aqui ainda não tá pronta a porta Mas a mesma coisa aqui A mesma coisa aqui E aqui também já tem... Aqui ainda não tem Tá bom A caminha tá vindo pra cá ainda Perfeito Ah, galera Outra coisa que bem me lembraram aqui Isso aqui eu acho que eu vou mandar construir Vou apertar J de Jobs M de Manager Ah, Q pra uma nova task E a gente precisa de buckets, tá galera? O que que são buckets? Buckets são... São baldes, né? E os baldes são extremamente necessários Pra tirar água Pra fazer coisas desse tipo Eu quero wooden buckets mesmo Faz aí 10 e tá bom Faz 10 aí e deixa eles colocados Colocados em algum lugar aí 10 até meio que um exagero Mas seria uma boa Outra coisa que a gente quer fazer, galera Agora que nós estamos começando a montar nossos stocks Eu vou destruir esse vagão aqui, tá? Vou apertar Q Vou colocar em cima dele E vou colocar Remove Building Eu quero realmente destruir o vagão Não quero que ele fique ali em cima O meu estoque aqui ainda não tá Minerado completo E aqui também a gente ainda não começou o trabalho de mineração Tá bom É isso O que que tá acontecendo? Nós estamos sem sementes, tá? Nós estamos sem sementes Principalmente nós não estamos processando Os nossos Pump Helmets E outras coisas desse tipo Então É por isso também que a gente tá sem semente aqui Eventualmente a gente vai conseguir Outra coisa que nós deveríamos trabalhar um pouquinho também Seria na Fazer uma Uma Well, né? Fazer uma fonte Fazer coisas desse tipo Mas por enquanto tá tranquilo Pro que a gente tem aqui Tá tranquilo Ah, galera Uma coisa que nós vamos precisar Vou até construir aqui Caramba, deixa eu achar Qual é a tecla Galera, o que nós vamos construir aqui agora É o nosso Trend Depot, tá? Então eu vou apertar B de construção E eu acho que é D ou é Dzão Ah, Trend Depot, cadê? Aqui, Trend Depot É Shift D, tá? Vou apertar Shift D Isso aqui, galera Vai permitir com que caravanas nos visitem Pra fazer comércio com a gente, tá? Ah, eu vou colocar esse Trend Depot Aqui, por enquanto Ah, e ele vai ficar aqui provisoriamente Eventualmente eu quero levar ele Pra dentro do nosso Forte Pra debaixo da terra, né? E daí eu vou mostrar pra vocês também Como é que faz isso Porque não é tão trivial assim Ah, vamos construir o Trend Depot Aqui, inicialmente Vamos construir ele de madeira mesmo Acho que não tem problema nenhum Faz de madeira aí E tá ótimo, tá? Isso aqui é totalmente Provisório Só pra que Se alguém quiser visitar a gente Pra fazer comércio A gente consiga fazer algum comércio aqui Tá bom, galera? Nós paramos de plantar Porque tá sem semente Ah, coisa importante também Que a gente precisa fazer, galera Vou no Manager aqui Ah, e eu vou construir Vou apertar Q Pra uma nova tarefa E eu vou construir uma coisa Que se chama Nest O que que são Nest? São ninhos, tá? E por que que eu preciso desses ninhos? Justamente pra que nossas galinhas Consigam chocar os ovos E dar origem a novas galinhas Tá bom? Então por isso que eu vou fazer Alguns Nests aqui Ah, dá pra fazer de madeira Então eu Quer saber? Eu vou fazer de pedra, né? Eu acho que pedra fica mais legal Não fica, galera? Vamos fazer alguns Nests aqui Vamos fazer Acho que cinco Nests box Tá ok Tá? A gente não vai usar mais do que isso Por enquanto Tá ótimo Se as coisas acontecerem Apesar que nosso Stone Manzan Ele já tem muito trabalho pra fazer Então vamos dar mais trabalho pra ele Aí Por que não? Certo? Não adianta ficar enchendo As coisas de trabalho também, galera Porque assim Ah, eles não vão conseguir fazer isso Né? Pera Tem um Will Barrel aqui Tem um Will Barrel Legal Aqui também Aqui também Perfeito E aqui? Eu não tenho mais Madeira a gente não carrega em Will Barrel? Eu acho que Que não, né? Eu acho que não precisa Vamos ver aqui Ó Caminhas colocadas Deixa eu ver se isso aqui já é quarto Isso aqui já é Isso aqui não é Então eu vou apertar R Né? Vamos fazer o quartinho aqui Aqui ainda tá sendo construído E aqui também Perfeito A gente já tá começando A fazer os nossos primeiros quartos ali, né? Galera Já tá começando A ficar um pouquinho mais feliz Perfeito Vamos aqui na região do estoque, galera De novo Aliás, perdão Aqui Vamos continuar estocando Ah Ainda não Ainda não terminaram de fazer as coisas aqui Que coisa Repara, galera Agora a gente tem uma portinha aqui Tá vendo? Legal, né? É muito legal esse jogo Que alguém sabe Tá Aparentemente Tem algum ladrão Tá? Que tá vindo Roubar a gente aqui Vou apertar 1 Deixa eu ver se eu acho ele aqui Tem emuls Confesso que eu não tô vendo esse ladrão Será que foram os emuls? Ah não, aqui Cobalt Tá vendo? Vamos pra unidade Aliás, perdão Eu quero dar zoom nele Cadê? Não consigo dar zoom nele Não consigo Apertar Z Ele tá bem aqui Tá vendo, galera? Ele tá bem aqui E ele veio justamente roubar as coisas do meu estoque aqui O que é uma porcaria, né? Eventualmente a gente vai fazer umas correntes E a gente pode colocar alguns cães aqui pra vigiar esses lugares, né? E os cães vão fazer os trabalhos deles Inclusive, deixa eu ver aqui Deixa eu apertar I Eu acho que eu não coloquei meus cães aqui, né? Eles estão livres Estão Então provavelmente os cães vão afugentar esse Cobalt Tá, galera? Já tem mais? Espero que não Ó, enfim Pode ser que ele tenha roubado alguma coisa Iris ou Ariris Aparentemente tá tendo batalha Deixa eu ver o que ele tá tentando roubar aqui, galera Não tô achando ele Você é você? Não Deixa eu achar ele aqui, galera Um segundo Galera, olha só Como que eu achei o Cobalt, né? Deixa eu explicar pra vocês que isso aqui é importante Isso aqui que você começa a entender o jogo E entender o que que tá acontecendo Deixa eu dar um zoom aqui Eu esqueci de fazer isso Ó o Cobaltzinho ali Tá vendo, galera? Eu vou apertar U pra ver minhas unidades Eu vou apertar pra frente aqui Pra frente em Others Tá vendo? E ele tá aqui, ó Cobaltzinho, tá certo? Então colocando o mouse em cima dele Eu vou apertar Z Pra ir até a unidade Então ele tá aqui E colocando esse X em cima dele Eu vejo Mais ou menos o que que ele tá equipado Coisas desse tipo E ele tá carregando ali Uma adaga Tá vendo, galera? Nesse momento Os meus anões Eles não Estão exatamente equipados Pra conseguir destruir isso aqui Eu poderia Fazer isso? Poderia Mas eu não creio que esse cara Vá roubar Alguma coisa Insanamente importante O pior que poderia acontecer É ele roubar a nossa Envil, por exemplo Aí seria bem ruim Mas do contrário Enfim Deixa ele aí Ele tá fazendo alguma Dentro? Sumiu? Ah, tá ali Tá indo embora? Tá indo embora Provavelmente ele já pegou O que queria Agora ele tá indo embora Perfeito, ok Whatever, né, galera? É a vida Temos que ajudar Nossos amigos Cobaltz também Mentira Não odeia Cobaltz Ai, ai Cara, cadê? Cadê? Cadê nossos Miners? Tá, o Wolf Bullion Ele continua minerando Deixa eu ver onde ele tá Ah, ele tá minerando Aqui em cima Tá bom Tá explicado Não tem problema não A gente tá precisando Dessa zona aqui mesmo, tá? Minera aí Inclusive Vamos construir os workshops aqui B de Ah, de build W de workshop E Bom, tem algumas coisas Que nós queremos aqui, galera Mas primeiramente Vamos fazer o Steel Aqui, tá, galera? Steel vai ser importante pra gente Vamos fazer Steel O que a gente faz no Steel? Justamente produz bebidas, né? Uma coisa que a não odeia É ficar sem bebidas Então Vamos produzir bebida aqui em cima Ah, vamos construir isso aqui De Cobalite Pode ser Ah, de Cobalite não Vamos construir aqui de Granito Pronto Granito E isso Só é de granito aí Tá ótimo, tá? Vamos construir aquilo ali Pra gente manter Algumas bebidas feitas Ah, uma coisa Que eu acabei esquecendo De também manter aqui, galera Vamos apertar J, M com o Manager de novo J de Jobs M de Manager Vamos colocar uma nova coisa aqui E uma coisa que nós precisamos manter É alguns bolts, tá? Que pode ser wooden bolts Isso aqui é justamente Pro caçador conseguir caçar Vamos fazer alguns aqui Eu gostaria de fazer 150 E seria Eu vou colocar uma restrição nos wooden bolts Vou colocar a senha aqui Eu quero justamente manter sempre Ahn... Sempre 80 Adicionar a condição Vou apertar N Pra mudar o número Cara, acho que Pelo menos 90 bolts Vai Quero sempre manter 90 ali Nos nossos stocks Pronto, ok As coisas acontecerem Pronto Ah, com alguma perspectiva Na nova versão desse game Chegar na Steam Cara, ahn... Ahn... O desenvolvimento tá acelerado, né? Mas, enfim Eles não tem um dia correto ainda, né? Um dia exato Pra isso Nossa Steel ainda tá Pra ser construída Muita coisa aqui sendo feita, né, galera? Aqui em cima, ó Dá pra ver que tá sendo feita Sweet Pod Tem a fazenda, né? Tem várias coisas aqui sendo construídas Aqui a mesma coisa, ó Ó, Plump Helmets aqui Legal, né? Nossos Gokumeros estão surgindo ali Quer dizer que a gente tem comida Vocês vão apertar Z aqui Pra gente ver, galera? 195 no Food Storage Tem bastante semente 41 sementes Tem 59 bebidas Não tem carne, né? O que é um problema pra gente E falando em carne Vamos aqui Build de novo W de Workshop E a outra coisa Que nós precisamos Que é Se não me engano É o Farmer Workshop Se não me engano É o Farmer Workshop Ok, galera Vamos lá Eu quero fazer um Farmer Workshop Mas não pelo motivo Que eu tava pensando Mas a gente vai precisar Então vamos fazer um Farmer Workshop Aqui Vou dar Enter E vamos fazer ele Também de É? Granito Pronto Faz de granito aí Beleza Então deixa essas coisas acontecerem Eu tava dando uma olhada Galera Nós não estamos caçando Simplesmente Porque Nós não Vamos conseguir caçar De fato Tá? Deixa eu ver aqui De fato Nosso Até porque Nosso caçador agora Tá ocupado Não me lembro Quem é Mas ele tá ocupado Opa Boa Então aqui nós Terminamos nossa Steel Tá vendo? Eu quero manter bebidas Galera Só pra mostrar pra vocês Aqui na Steel Vou apertar A Pra adicionar as tarefas ali Dá pra extrair das plantas Dá pra Extrair bebidas de plantas Dá pra Extrair bebidas de fruta E dá pra fazer Mead Tá vendo? Em particular Galera Ops Já tem shift aqui sem querer Em particular Nós queremos tudo isso Tá? Então nesse caso aqui Eu vou colocar Extract das plantas E vou colocar isso aqui Pra repetir Pra sempre Tá bom? Só que bebidas Galera Que é uma coisa Que também nós Poderíamos fazer ali Deixa eu vir pra cá Vou apertar assim Ah, eu tenho Brew Drink from Plant Ah, eu vou fazer isso Com o meu manager Tá? Vou apertar J de Jobs M de Manager Eu vou colocar Q pra nova tarefa E vou colocar Brew Tá? Drink from Plants Eu vou colocar Que isso aqui Aconteça Cem vezes Ah E eu vou colocar Aqui também Cadê? Brew Drink from Plants Ok? Vou colocar uma condição Eu quero Adicionar uma nova condição E essa condição É justamente pra manter Pelo menos Sempre ali 75 bebidas Pode ser? Acho que pode ser 75 é muito Nesse momento Vou colocar Vou colocar só 50 Eventualmente A gente muda isso aí Perfeito? Perfeito Né galera? Outra coisa que eu preciso Mais uma tarefa Brew Fruits agora Mesma coisa Sem Vamos colocar a condição Vamos adicionar Vamos alterar o número E aqui eu vou colocar 50 também Do mesmo jeito Perfeito? Perfeito Né galera? Então tá lá Agora as coisas Já vão acontecer Né? Então nosso Nossos anões Já tem muita coisa Pra fazer aí Né? Muita coisa Deixa eu ver Até o que a galera Tá fazendo Construindo 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 Estocando Plantando semente Enfim Muita tranqueira Pra acontecer agora No forte Galera Muita coisa Tá? Muita coisa Espero que vocês estejam Entendendo o que eu tô fazendo Aqui de passo a passo Tô tentando ir Do jeito mais simples O possível Aqui pra vocês Outra coisa Que eu quero fazer aqui Antes que a gente esqueça Galera Deixa eu vir aqui No lugar onde Nossas galinhas Ficam Eu vou apertar B de building Eu quero Construir Justamente As nest Nest box As shift n Nest box Elas ainda não estão prontas Então vamos planejar Elas aqui A gente mandou fazer Cinco né? Vamos colocar Uma Nesse canto Uma nesse canto Uma nesse canto Colocar Três aqui Tá ótimo Certo? Deixa as coisas Acontecerem Se não me engano É que essa zona Ocupa tudo Ocupa Perfeito Deixa as nest box Acontecerem ali Tá bom galera? Tá? Tá tranquilo? Ok Nosso Nosso Forward Workshop Finalmente foi feito E aqui galera Eu vou adicionar Uma tarefa E aqui tem Algumas tarefas Que tem que ser Adicionadas pra sempre A primeira é Processar planta Tá? Processar planta Ele basicamente Vai pegar plantas E transformar elas em Quedas Se não me engano Eu quero adicionar Outra tarefa E processar planta Pra barrels Isso aqui galera Eu vou conseguir Pegar plantas E transformar Em algum tipo De syrup Na verdade Eu vou colocar Aqui Essa questão Milk animal Isso aqui também A gente vai colocar Pra repetir Pra sempre Isso aqui também É pra repetir Pra sempre Vou adicionar Outra Animal também A gente vai fazer Isso aqui pra sempre Vou adicionar Outra Printread Não precisa exatamente Agora Processar planta To bag Definitivamente não Coloca esse printread Também A gente vai fazer Pra sempre Barrel Vial E plants Vamos colocar Pra barrel Também Vamos fazer Pra sempre Então O cara Que vai cuidar Daquele workshop Ali Ele estará Extremamente Ocupado Sempre vai ter Alguma coisa Pra fazer Perfeito Muita coisa Acontecendo Aqui Galera Agora Espero que Eu não tenha Perdido O piece Aqui Que a gente Tava No início Opa Algumas camas Prontas Vamos Transformar Essas coisas Em quarto Faltou essa Aqui R Pra transformar Em quarto Enter Perfeito Aqui a mesma Coisa Coloquei o mouse O x Lá em cima R Enter Perfeito Ok Ok Salvo engano Nosso estoque Deveria estar pronto Também Tá quase Com as coisas Ali pra minerar Ainda Falta pouquinho Nosso minerador Desistiu Da vida Tá boa né Galera É a vida Tá faltando Alguma coisa Que eu confesso Que eu não me lembro O que Rockblocks E rockdoor Rockdoor E rockblocks Ok Ah Tem uma coisa Extremamente importante Galera Vamos apertar B de building W de workshops E aqui A gente quer Construir O craft Dwarf Workshop Tá Aqui é um workshop Que vai ser importante Pra gente Principalmente Pra gente fazer Algumas coisas Pra conseguir Comercializar Tá bom Vamos colocar Enter aqui E eu quero fazer Ela justamente Granito Tá ótimo Mais aí Mais um workshop Saindo Saindo Várias indústria Várias indústrias Aqui sendo feitas Agora nesse momento Aqui a gente tem O farmer Aqui a gente tem Isso aqui A gente precisa Também da cozinha Galera Cozinha que é importante B de building W de workshops E nós queremos fazer Justamente a kitchen Tá Vamos colocar A kitchen Aqui E eu quero Fazer ela Justamente De granito Faz de granito E pronto Deixa a galera Fazer o que tem que fazer Né Vou apertar Z aqui Só pra gente dar Uma conferida No estoque Sempre é bom Você pegar a mania De sempre conferir O estoque Pra você ver Se tem comida Ou se não tem Ah Tem uma coisa Aqui Butcher animal Hum Tur, Alive Land, Animal Vou apertar A aqui Vou apertar R Acho que eu colorei Pra ele caçar Talvez Parece que eu não me lembro Exatamente Como que a gente faz Pra caçar agora Que coisa Opa Tem uma galera dormindo Vamos ver se eles estão Usando os quartos Olha lá Olha os anãozinhos Infeliz usando os quartos Galera Olha que coisa maravilhosa Né Todo mundo no seu quarto Todo mundo tranquilo Né Todo mundo sossegado A gente tá mais do que bem E por algum motivo Até agora Nosso Nosso Treadipot Ainda não foi Feito Né Tá falando que você precisa De um arquiteto No articular Nós tínhamos um arquiteto Né Deixa eu até trazer pra cá Ao me engano Nós tínhamos um arquiteto Sim O arquiteto fica pra cá Aqui Arquiteto O nosso arquiteto É o Fábio Siqueira É o Fábio Siqueira Também é o nosso Masonry Nossa Esse cara tá ocupado Pensa num cara Que tá ocupado É esse cara Poderia ativar Arquiteto Pra todo mundo Talvez não fosse Uma má ideia Deixa eu pensar Aqui galera Talvez Ah não Pode deixar assim mesmo Porque depois Depois a gente coloca O O arquiteto Olha o que que tá acontecendo Aqui Galera tá trabalhando Legal É não Eu acho que Opa As galinhas já tão ali Botando É isso Os nestes já estão aqui Não estão Não Tá esperando Ser construído Esperando ser construído Ok Trabalho dignifica o homem É isso É um cara bem ocupado Que você tem trabalho De Masonry Tipo Pra sempre Ah Tá Deixa eu escolher aqui Quem que vai ser o próximo Arquiteto Galera Um segundo Ok galera Eu tô olhando aqui Tá E a pessoa que tá Um pouquinho mais tranquila De fato É só o Shunzinho Então eu vou ativar Arquitecture Pra ele também Não dá Não que eles tenham Exatamente uma habilidade Distinta pra isso Mas A gente precisa Né As coisas não estão sendo feitas Por conta disso Ativamos ali Deixa as coisas acontecendo Tá bom né galera Várias indústrias implementadas Várias e várias e várias Eu mostrei Como utilizar o manager Eu mostrei Como Fazer os quartos Ah Eu mostrei Como Manter comida Como manter bebida Né Tudo isso Já foi mostrado Nesse episódio E que essa Olha A gente tem 178 Bebidas Agora Uau Só não tem estoque Pra elas Exatamente Mas eventualmente Eu vou ter Lembrando que Nosso estoque Vai ser colocado Nessa região Inclusive eu já posso Setar eles aqui Tá galera Ah Então é isso galera Eu vou encerrar o episódio Aqui Eu realmente espero que vocês tenham gostado No próximo episódio No próximo episódio Nós vamos colocar o restante Dos nossos estoques Ah Eu vou implementar um pouquinho mais Ah De indústrias Nós vamos tentar fazer nosso trade Tá E provavelmente um comércio vai acontecer no próximo episódio Mas principalmente galera Nós vamos começar a subir nossas muralhas Pra transformar isso aqui num forte de verdade Tá bom Mais do que um prazer ter vocês comigo Espero que tenham gostado Um abraço do Aka E até mais Tchau tchau Tchau